Ô Davi, hoje tem? Diga lá! Hoje tem, Davi? Ah, cara... Ônibus que transportava... Transporta, né? Vamos colocar o termo no recente. Alunos foram retidos pela Polícia Rodoviária Federal. Tem uma coisa que, sinceramente, eu não posso e não consigo entender. Um problema de há muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Antes, eu quero mandar um abraço para o Givaldo Bardo, que sempre está ligado. Eu vi o meu Eduardo Cavalho. Ele coloca aqui, Roberto Magalhães era governador de Pernambuco, candidato a senador. As pesquisas diziam que Roberto Magalhães tinha voto para eleger dois senadores. Quando abriu as urnas, deu Mansueto e Farid. É verdade. A política tem dessas surpresas, né? Você, às vezes, comete um deslize, está lá em cima. Comete uma garfezinha. Termina dançando, né, Eduardo? Um abraço, meu irmão. Mas vamos ver. No que eu estou dizendo. Isso foi ontem. Dois ônibus e aquele transporte escolar. Eles foram retidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-104. Há irrazões. Ônibus que saíram de Cavarou e o destino zona rural. Várias irregularidades. Vejam bem. Eu anotei aqui algumas irregularidades porque a Polícia Rodoviária Federal fez essa apreensão. Veja bem. As irregularidades. Isso é um ônibus que transporta a Renault, viu, do Carvarou. E passa a ter um processo rigoroso de conferência, de licitação. Então, não há um problema, não há uma complicação. Vamos lá. Os ônibus não possuíam curso obrigatório para o transporte escolar. Outra. Falta de autorização para esse tipo de transporte. E tem alguns... Licenciamento atrasado. A ausência de cinto de segurança. Veja bem. A ausência de cinto de segurança. A ausência de equipamentos obrigatórios e de sinalização, como a faixa escolar. Excesso de rotação. Olha, o ônibus comporta trinta e sete pessoas. Chuta aí, Lino. Segundo a matéria, quantas pessoas estavam nesse ônibus que comporta trinta e sete. Rapaz. Eita, vamos lá. Era trinta e sete. Aqui, inclusive, a gente tem informação no site da rádio, viu? Oitenta. Pois é. Oitenta pessoas. E o que é que aconteceu? A escuta dos alunos foi feita para as suas residências, né? Porque a polícia deu o prazo para se modificar, transportar em ônibus regularizados. Isso não foi feito e aí a polícia fez a escuta. Então, foram emitidas diversas irregularidades. Aí, eu pergunto, como é que pode acontecer uma coisa dessa, rapaz? Todo ano a gente fala nisso. Quando se critica e fala dessa empresa, ah, não sei nem quem, aí nem me interessa. E não pode, que não tenha estrutura para a realidade, aí o pessoal fica com raiva, fica arretado da vida, porque deslou que você inviabilizou o negócio, sete, sete, tal. Mas quando você, de repente, vai para a prática real, você não tem nada. Porque, do jeito que eu estou colocando aqui a matéria atrás, entendeu? Isso não pode, sinceramente. Aí, onde é que está a rigorosidade? Onde é que está a seriedade? Onde é que tem a clareza, a transparência, a realidade de quem comanda? Quem é o responsável por essa inspeção? Quem é? Quem é? Quem é o culpado disso tudo aí? Sinceramente, isso é uma vergonha enorme, né? E a gente lamenta profundamente que isso tem acontecido. Prejuízo para os alunos. E aí, eu não sei quais as providências que deverão ser tomadas. É evidente que esses ônibus não podem circular. E há exemplos desses e os outros. Eu não estou falando só ônibus, não. Transporte, besta, sei lá, qualquer segmento de veículo aí que faça esse tipo de trabalho. Se esses estão assim, e os outros? Estão também? Eu não sei. Mas quem, de repente, trabalha no setor, teria que ser uma pessoa de uma responsabilidade enorme para evitar que isso pudesse acontecer. E, lamentavelmente, se constatou o fato real que a polícia está fazendo sua missão verdadeira e não poderia agir diferente como agiu a Polícia Rodoviária Federal. É uma vergonha isso aí, viu? Mandar abraços para os ouvintes que estão acompanhando a gente. Tem uma turma boa mandando mensagem no WhatsApp da Cultura, não é, Carlinha? Exatamente, Irido. Altair, do São João da Escócia, na sintonia. Rodrigo Melo, do São Francisco. Ivan, do Boa Vista, todos sintonizados, Davi. Muito bom. Um abraço para todos eles aí. Nosso obrigado, concordando ou não concordando com as ideias, com as opiniões, faz parte do modelo respeitoso democrático. Cada um tem um pensamento, cada um expõe aquilo que acha. E o importante é a verdadeira democracia. Exatamente, Davi. É o respeito às opiniões. Se você acerta ou erra, se o que você defende não é o que eu comento, é o que eu comento, é o que eu comento e é meu também. Então você comenta do jeito seu, comenta do meu jeito. No final existe uma realidade, existe uma decisão. A gente vai ver quem errou e quem acertou, vai? Isso. Aqui a gente tem muitas mensagens, mas é aquela mensagem de torcida, como o Davi diz. Aí eu estou fora. A gente vira o disco, nada a ver. Passa o disco, CD, vira a coisa. É, muito aqui. Bolsonaro reeleito, Lula eleito, não sei o que. Não é o Bolsonaro, quando o Lula passa, vira o CD, para mim não interessa. Aí nesse caso a gente manda só uns abraços aqui, pessoal. Um abraço para essa rapaziada. Josineide Silva, forte abraço, um cheiro para ela, acompanhando sempre a gente. Um abraço aqui ao Sérgio Nepomaceno, também acompanhando. Jailton Arruda, muito obrigado pela audiência. Humberto Santos também está acompanhando a nossa programação. Estava vendo aqui que na nossa live já tem aqui 25 comentários do pessoal aqui. E aí como tem aquela questão de os comentários na fanpage, no nosso Facebook, são comentários abertos. Aí você comenta sobre Lula, a o eleito Bolsonaro responde e vice-versa. E aí fica ali que ele debate. É difícil. É natural. É o eleito que está definido. É natural. Dito e Carla. Não tem como. Quem já está definido? Se eu for fazer uma crítica a essa pessoa que já está definida em votar em Lula, por mais consistência que tenha a minha crítica, ela vai continuar votando nele. A mesma coisa é o Bolsonaro. Então não adianta quem está definido. Aí cego ou não, é problema de cada um. Tanto do lado quanto do outro. Aí eu não vou entrar nessa praia. Não vou entrar. Exato. Está entendendo? Mas deixa eu colocar aqui, Odido e Carla, que de imediato aqui a gente responde tem aqui, não, está em online, ela está online comigo, a Leia, ela está colocando boa tarde, Davi, aqui é Leia, assessora de imprensa da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação e Esporte de Caruaru informa que notificou de imediato a empresa contratada para prestar esclarecimentos, bem como instaurou sindicância para apurar com rigor e celeridade a responsabilidade pelos fatos narrados na reportagem. A Secretaria de Educação e Esportes reafirma seu compromisso com a população caruaruense que prestar transporte de qualidade para os alunos da sua rede municipal, não compactuando com eventuais irregularidades praticadas pela empresa prestadora de serviços. Então foi a nota naturalmente da Leia, é verdade, Leia, você está correta ao expressar. O que a gente fica indignado é saber, Leia, como é que de repente isso passou. Como é que alguém que era responsável vai poder dizer, não, esse ônibus está ok, está tranquilo, isso aqui preenche todos os pré-requisitos. Esse é o problema, como é que passam coisas dessas? Aí a prefeitura certamente tem que apurar. Davi, sei lá, sei lá, sei lá pra ti, sei lá, um abraço Davi. Até amanhã. Boa tarde Davi, até amanhã.